Gente, apresento vocês a minha 15ª filhada, Helena, nervosa, não sei o que ela é, uma benção, tem um mês. Nem tem. Nem tem, né? Tem 20... Faz um mês sexta-feira que vem. Faz um mês sexta-feira. Um escândalo, gente, que é uma mapeira, agora é uma madeira. Já falei pra Deus, ele bote bastante leite nesse peito, porque esse negócio de suplemento é caríssimo, um pote não sei quantos reais. Deus é mais. Põe aí. Não toma um gu de fubá, não. É, e a gente tomava um mingau, um trevo de gema. Quando tinha, quando não era, minha avó botava aquela maisena mesmo.